Eu nunca vi isso. Era um lugar que exatamente todo mundo respirava basquete. Sumelo, Perfície e Utopia. Segunda temporada. Gui Del Dato está na casa. Seja muito bem-vindo. Prazer, muito obrigado. Fala pra gente como que o basquete jogou na tua vida, cara. Cara... Por que o basquete? Por que o basquete? Acho que um pouco clássico da história de todo mundo, todo moleque brasileiro, a gente começou jogando futebol. Não tem jeito. Acho que até pela praticidade que é você jogar futebol. Você faz duas travinhas com chinelo, com o que der. A rapaziada da rua. A rapaziada da rua. A rapaziada da rua. Usa guia de tabela e ali todo mundo se diverte. Acho que foi uma infância mais ou menos por aí. Mas acho que o basquete entrou na minha vida através da minha mãe. Minha mãe, ela trabalhava como cozinheira na casa dos donos da época do Tilibra Copimax, em Bauru. Então, ele era os donos do time, né? Os principais patrocinadores. E a gente ganhava os ingressos pra ir aos jogos. Então foi quando começou a... Acendeu uma paixão por basquete, podendo ver os caras de perto, né? Acho que aquela coisa mexeu muito comigo, né? Mas até isso daí, você só tinha o futebol no teu radar. Eu só jogava futebol, só jogava futebol. E isso com... Eu comecei pré-pré-mini com sete, oito anos já. Comecei cedo. E aí eu fiquei um tempo fazendo os dois, né? Minha escolinha. Minha escolinha. Minha escolinha. Então fazia futebol, né? Na Várzea. Clube Atlético Meridota, perto de casa. De segunda, quarta e sexta. Terça e quinta, basquete. Porque daí tinha que pegar o ônibus, era um pouquinho mais longe. E aí casava bonitinho, porque tinha os jogos de futebol. Quando tinha os jogos, era um domingo. E os festivais de basquete, né? E naquela época, os campeonatinhos tinham sempre... Eram festivais aos sábados. Então, jogavam os dois. Era iniciativa privada, da prefeitura? Não, era um clube de Bauru, luso-brasileiro. Certo. É... privado, né? E... E era onde eu conseguia treinar. Era um lugar também que tinha basquete, né? Em Bauru. E... com esse dia que era próximo do trabalho da minha mãe. Então, os dias que eu precisava ir, minha mãe conseguia me levar junto com ela. Eu ia de ônibus junto com ela, né? Muito, muito novo ainda. Muito moleque ainda. Quando não, minha tia me dava uma... uma baita força. Me levava, ficava esperando eu treinar pra me trazer de volta. E... eu lembro que era até um pouco corrido, porque depois ela tinha que voltar logo pra ir pro trabalho. E eu ir pra escola ficar um pouco corrido, mas... Eu tive essas pessoas que fizeram esse esforço. E... essa paixão pro basquete acendeu, obviamente, né? Nessas idas, né? Nessas idas aí... E... 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 junto com... 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 obviamente, o Space Jam, né? Que foi a coisa que... mexeu com o meu lúdico, né? Que foi assim... ter acesso a... a Jordan, a... a coisa do desenho, assim... Acho que isso aí foi... foi crucial, assim, pra eu falar, nossa, que coisa legal, assim, né? Sim. E foi... uma época marcante pra mim, porque daí eu... logo eu já ganhei bola de basquete, né? E aí eu comecei a... fazer com que a molecada também da rua também jogasse basquete comigo, né? Cesta de lixo, assim, na frente de casa. Acho que eu ainda devo umas... alguma cesta de lixo pros vizinhos. Um dia a gente acerta isso aí. Mas foi mais ou menos por aí. Mas e aí... você tava na escolinha e... você começou a ter acesso a outros clubes ou... ou no próprio clube que você já tava... tava ficando sério, já? É... foi assim... foi se desenvolvendo de uma maneira muito natural. Ah. Eu acho que... é... até... até... engraçado falar isso, mas eu tive... uma aceitação maior no basquete. Não por... não por altura em nada, porque eu acho que eu fui crescer rápido, mas depois. Mas sim, porque eu acho que eu não era também tão bom no futebol, né? É... Você achava que você desenrolava mais no final do dia? Eu... assim... eu ainda acho que eu desenrolava bem. Acho que tinha caras melhores. E aí eu era o cara que entrava no segundo tempo. Isso desanima, né? Eu acho. Eu acho que desanimou um pouco isso, principalmente naquela época. E... E... E basquete também... nunca tive também essa... toda essa aptidão, mas eu gostava muito, né? E o que te chamava mais atenção? E tem uma coisa... Ah, eu... eu acho que o lifestyle inteiro, sabe? De ser um atleta de basquete. Porque, como eu falei, eu ia assistir os caras... os caras da época. E era muito legal ver aquilo. Eu lembro o dia que eu ganhei uma faixinha, não sei se foi do Patterson, né? Que era um jogador americano. Que ele... pô, jogou a faixinha, caiu na minha mão. Eu... Eu acho que tudo aquilo mexia muito comigo. E... E era uma coisa legal, porque também minha mãe gostava de estar junto comigo. Então ela me levava a alguns jogos. Não era sempre que dava, tinha sido uma certa correria. Mas então... é... Foi tudo isso que mexeu muito comigo, assim, sabe? Que me fez assim... Pô, eu acho que vou tentar continuar... E aquela coisa da minha mãe, assim... Ela falou... Eu estudava... Mas ela... Eu não quero que você tenha tempo livre dentro de casa. Se você não vai ficar em casa, você não vai ficar na rua. Né? Então você precisa escolher uma coisa pra fazer e... Ela me deixou sempre muito livre pra escolher. Mas ela deixava claro que ela gostaria que eu pensei alguma coisa. Claro, claro. Né? E... Ao mesmo tempo era difícil, né? É... Não tinha uma... É... Tinha um preço gostar mais de basquete. Porque minha mãe, ela tinha que... Tirar uma grana pra eu pegar ônibus. Ou pra minha tia levar, ou pra ela mesmo levar. Então era um pouco mais complicado. Era longe de casa, né? A gente falava 50 minutos de ônibus, né? 45, 50 minutos de ônibus. Então era um pouco mais... Era um pouco mais difícil. Mas ainda assim a gente conseguiu. Foi dando certo. E cada vez me apaixonando mais. Acho que... A questão de jogar... Quando você joga pré-mini, mini, mirim, assim... Tem aquela coisa, né? Você pode... Você joga dois quartos, né? Então... Ruim ou não, você vai jogar. Né? Então acho que foi coisa que foi me dando... Foi te motivando. Foi me motivando mais, assim. Sim. E claro, né? Os amigos, né? Os meus amigos que estudavam comigo também eram os mesmos. Então tinha aquela coisa, né? Porque acho que é uma coisa que faz diferença, né? Diferença principalmente quando você é... Tem um processo de desenvolvimento. Quando você é mais novo, né? E parque de federação, em que momento isso aconteceu? É, isso aí foi uma parte mais... Um pouco mais complicada, assim. A gente sempre jogou... Bauru jogou sempre uma questão mais regional, né? E a minha categoria, ela nunca... Ela nunca... Ela não foi federada, né? Nunca teve... Eu fui jogar federação, assim, bem depois de uma outra época de Bauru Basquete. Uhum. Né? Então eu joguei ali até infantil, né? De maneira regional ali, nos campeonatos da região. E... Depois o Infanto, eles precisavam, obviamente, federar. Só tinha federado, né? Sim, sim. E isso... Hoje, entendendo melhor, obviamente que isso envolvia dinheiro e o clube não tinha isso. E aí foi até um ano que eu fiquei sem jogar, né? Quando eu me tornei infanto. Quando eu me tornei infanto, não tinha minha categoria em Bauru. Eu também não tinha condições de vir pra São Paulo, fazer um teste, fazer alguma coisa assim. Né? Mas eu lembro que daí eu treinava na escola, jogava na escola. E... Bati a cidade inteira, né? Em todas as quadrinhas, rachando durante o ano todo. Esperando pra juntar, né? Eu pedi pra minha mãe, vamos juntar uma grana, no final do ano eu vou pra São Paulo que eu quero fazer teste. Sim. Então foi mais ou menos por aí. Quais eram as opções depois que isso aconteceu? Os testes? O que que tava no teu radar? Você já conhecia algum clube? É... Eu só tinha na minha... Assim, na verdade, aí o que aconteceu? No meio disso, eu fui pra... Os moleques que estavam jogando comigo, Os dois melhores foram pra Garça, que é uma cidade vizinha que jogava federação. Sei. E na metade do campeonato eles me chamaram também e eu fui. E... Só que aí não deu muito certo. Não deu muito certo e já tinha um... O time já, né? Porque acho que tinha o time de futebol que era muito famoso de futsal, né? Do RCG, alguma coisa assim. E aí tinha o time de basquete também. E tinha as categorias de base de basquete que eram boas lá. Só que, enfim, eu joguei dois jogos e não deu certo. Tinha um custo pro cara também me mandar, ele tinha que pagar uma graninha pra mim. Era pouca coisa, né? Pra fazer... E aí acabou que não deu certo também. Eu fui embora e voltei nessa pra ficar esperando o teste também. Já sabendo, porque os meus amigos falaram, pô, a gente vai tudo pra São Paulo, vamos tudo junto, né? E aí... Foi engraçado, assim. Acho que foi esse um ponto crucial de ter me tornado um atleta profissional. Porque eu fiquei treinando sozinho, por maluquice, por conta própria, durante todo esse tempo. Eu ainda consegui pedir, né? A carteirinha do clube pra poder entrar. Consegui ficar lá usando, né? Porque antes de acabar, eu já era bolsista do clube. E aí eu consegui que eles me deixassem, mesmo não tendo minha categoria, consegui que eles me deixassem usar. E eu usava as quadras externas. E ia lá treinar, ia nas quadrinhas, né? Que tem em Bauru. Pra desenvolver, mas por gosto puro. Jamais, assim, imaginando que poderia dar certo alguma coisa. Só deslumbrando assim, pô, final do ano eu vou pra São Paulo e vamos ver o que vai dar. Eu vou esperar que os moleques se chamarem, vou pra São Paulo juntos, vamos ver. Mas aí um dia eu tava treinando sozinho, na quadra externa e apareceu o Guerrinha. Apareceu o Guerrinha e ele me chamou. Pô, eu já conhecia, né? Porque ele, obviamente, não sabia quem eu era, mas eu já conhecia. Tinha toda a ligação, né? De ter visto ele como técnico do time da Copa Max há muitos anos. E ele falou, pô, vai ter um... daqui um tempo vai ter um teste aqui. A gente vai voltar com o time profissional pra cidade. E que ano você é? Eu falei, ah, eu sou... Pra ter o profissional, vai ser obrigado a ter uma categoria que é a sua, né? Que é no ano seguinte, que é cadete. Vem pra cá e faz o teste, não sei o quê. Eu falei, ah, tá, tá, não sei o quê. E aí eu lembro que eu falei, pô, que legal, né? Tipo, talvez eu vou ter uma chance aqui. Claro. E aí foi o divisor de águas, cara. Passou um mês, eu fiz esse teste. Rolou o teste. Rolou o teste no Bauru. Tipo, eu fui muito bem no teste. Ele já me separou da galera. Separou imediatamente da galera e falou assim, é... Senta que nós vamos conversar. Você vai fazer parte do time adulto. Eu já não entendi nada, né? Com 16 anos, assim, 16 pra 17 anos eu falei, poxa, que doideira. O que que tá acontecendo, né? E aí no outro dia, né, aquela... Pra mim é até emocionante, né? Você pega as pessoas mandando, né? Não mandando, né? Mas assim, vendo a minha foto no jornal. Porque se é uma fotinha no jornal, eu tenho ainda essas coisas guardadas, né? Coisa de mãe, coisa de carinho e orgulho da nossa história. Eu guardei essas coisas também. E aí... Uma foto minha no jornal e tal, explicando tudo e falando tudo o que aconteceu, né? Não era sobre mim, mas era a minha foto no jornal. E os amigos viram, então rolou toda aquela coisa. E a sequência disso foi muito legal, né? Porque eu comecei com 16 anos, precocemente, a compor uma equipe de adulto. Então eu tava ali praticamente pra ajudar os caras mais velhos. E acho que foi assim, o que me fez envolver. Eu tá com esses caras que eram 8, 6, 7 anos mais velhos que eu, né? Te deu medo isso? De forma alguma. Ou uma surpresa. De forma alguma. Uma surpresa muito boa, assim... O grande ponto pra mim foi começar a ser mais responsável com o que eu tinha proposto a fazer. Porque nunca tinha sido maneiro profissional, né? Mas eu tinha o Guerrinha ali e a gente tinha algumas obrigações que assustava. Então o treino começava 9 horas, 7 e meio eu tinha que estar na quadra, né? Pra passar um pra ajudar, pra ajudar quem fosse que estivesse lá, passar um pano na quadra, fazer meu treino e esperar os caras do adulto. A hora que os caras do adulto chegavam, eu não treinava com os caras do adulto. Eu treinava se alguém machucasse, né? Final de coletivo eu entrava um pouquinho, eu fazia só alguma parte. E eu tinha um cara que falava, você não vai virar jogador se você não vier aqui treinar, né? Eu tô falando assim, mas não era desse jeito que eu recebia informação, né? Era na base de grito e exporro mesmo. O que eu considero uma coisa muito boa, porque também era uma coisa que eu queria e tinha proposto a fazer também. E desde então, cara, eu comecei a pegar amor e apreço por treinar também. É até engraçado porque eu vejo os vídeos, assim, e ver, assim, como eu arremessava, como eu fazia as coisas antes. É loucura pensar que eu virei atleta. Pra mim é muito loucura, assim. Os meus amigos ainda falam, né? Porque tinha pelo menos dois, três caras ali que já tinham sido chamado pra clubes que eram várias vezes melhor que eu, né? E hoje em dia a aula é uma resengraçada, né? Meu, qualquer um podia virar atleta ali menos você. Você era um dos piores do time. Os caras falam isso. É, desse jeito, né? São ainda hoje meus melhores amigos que falam, meu, a gente não podia imaginar que você fosse virar, né? E aí chegou no divisor de águas pros caras também, que uns foram mais pra questão acadêmica de estudar e eu continuei. Mas legal que foi seguindo assim e foi dando certo. Mas foi mais ou menos pra mim. E a sua carreira começou a deslanchar daí, você entendeu que aquele momento era assim, caralho, rolou, né? Errou. O que faltava mais dali pra você se consagrar profissional mesmo? As pessoas entenderem que você tinha conquistado aquilo que você tava daquela forma? Pra mim, eu nunca, eu demorei muito tempo pra entender que eu tinha virado atleta, um profissional. E de quanto tempo que a gente tá falando? Eu tô falando aqui assim, eu comecei com 16 pra 17 anos com Guerrinha. Eu já tinha jogado, eu já tinha sido um exemplo, já tinha sido Cechinha de Campeonato, já tinha sido campeão de LDB. E esse tempo com Guerrinha, o Guerrinha é um cara que ele me cobrava muito, que ele sempre me cobrou muito. E eu falo tranquilamente, foi meu técnico formador, ele foi realmente o responsável por eu estar aqui hoje, nesse ambiente de esporte. E ele falava assim, você não virou jogador ainda? E eu tava bem assim, e você sente as coisas de fora, vindo de fora. Te frustrou em algum momento? Nenhum momento. Isso serviu como... Nenhum momento me frustou. Nenhum momento me frustou, porque assim, eu tava bem, eu tava bem, eu já tava compondo o adulto de outra maneira, com outro perfil. Vamos pensar aí, já com 19, 20 anos, já tinha viagem, já era um outro cenário, já tinha feito um contrato bom em Bauru, né? Eu já recebi uma grana que eu jamais imaginava, que eu jamais imaginava, principalmente partindo de onde eu vim. A gente sabe, né, pensando num moleque preto, pobre, periférico, chegar num lugar desse, né? A gente sabe que o CEP determina muito onde esse cara vai continuar. Então eu não esperava, eu não esperava todas essas coisas. Então eu fiquei durante muito tempo ouvindo que assim, meu, você não virou ainda. Era só isso, então isso me dava força pra eu continuar treinando. E passou de um ponto de pressão, né? De, pô, vai treinar, vai treinar. Ninguém precisava falar pra eu treinar. Eu já sentia muito prazer em treinar. Em pouco tempo eu peguei assim, muito prazer em treinar. Porque de repente eu fui descobrindo na melhora, assim, eu fui sentindo essa melhora. Então aí eu já tinha prazer de treinar, então eu tava o tempo inteiro na quadra, né? Então eu lembro que assim, ia pra quadra, fazia o treino, ia pra escola, voltava pra quadra. E pô, no meio disso assim que eu terminei, lamentava, não, você vai fazer a faculdade. Aí minha vida ficou mais corrida ainda, né? Eu comecei a fazer a faculdade e aí eu lembro que eu treinava de manhã, descansava um pouquinho a tarde, treinava o treino da tarde, correndo pra faculdade. Então todas essas coisas assim... Consumeu muito, né? Foi super... É uma correria assim que... Sempre agregou muito, sempre foi muito positivo assim pra mim, sabe? Nunca foi um peso pra mim, sabe? Pra onde você foi depois? O que aconteceu depois? Cara... A minha história assim, ela passa a maioria do tempo em Bauru, né? Tipo assim... Primeiro contato de profissional, tipo, teve aquela viragem de base profissional. Depois em contato de dois, contato de três anos. Então toda a minha história foi construída ali, né? Já que você falou, desculpa te interromper, a história da base, ela era muito presente aonde você cresceu? Tinha iniciativa de desenvolver as categorias de base, seja lá em qualquer categoria? Ou você percebia que no seu tempo, quando você tava começando, não era tão frequente? Sabe? Tipo... Faltava um pouco esse tipo de iniciativa de esporte? Como que era isso? Ah, faltava, cara. Faltava. Assim... Só o fato de ter que... A gente tinha bons profissionais ali, né? No clube, a gente tinha pessoas pra... Pra ensinar basquete, né? Pra fazer o que a gente gostava, por exemplo. Mas eu acho que... Sempre faltou, assim. Achei que sempre faltou incentivo, assim. Eu acho que... E pensando num ponto mais pessoal ainda, né? Quando eu... Quando eu olho pros meus, assim, especificamente... Só de você ter que atravessar a cidade pra jogar, basquete pra mim já era uma coisa... Já era muito, né? Já fala... Pra mim já fala tudo, né? Porque eu lembro que eu ainda jogava basquete. Como eu falei, eu lembro que os moleques, né? Dali da... Da quebrada jogando comigo e tal. Eu era o único que conseguia ir, sabe? Então é meio... Eu acho que... De alguma maneira... De uma maneira bem ampla, assim, faltou, assim, incentivo, com certeza. Desculpa, não sei se eu respondi direito essa pergunta. Não, não, não. Total, total mesmo. Você falou que... Estava falando do Guerrinha, que ele... É uma pessoa fundamental na sua fundação como atleta. Eu imagino que ele seja uma figura de inspiração pra você. Como atleta, como pessoa e tudo mais. É... Quando você se tornou um jogador profissional, Teve algum outro exemplo, alguma figura que você começou a se espelhar? Que foi a inspiração que você passou a se espelhar? Atleta mesmo? Várias. Várias pessoas. É... Eu acho que, assim... Principalmente por esse ponto de formação, né? Que me estata pra falar assim... É isso que você quer? É... Eu acho que... Com certeza é uma guerrinha. E... Obviamente isso... Vem com a minha vontade de querer também a coisa, né? E... Eu joguei com... Com grandes nomes, assim, sabe? De pessoas que... Que gostavam muito do que faziam. E... E... Eu olhava, assim, pra alguns caras e falava... Pô... Eu... É legal isso. Eu quero ser um pouquinho disso. Deixa eu ver o que esse cara faz, assim, sabe? É... De vários atletas que jogou comigo. E que... Pô... Teve alguns até que... Que, né? Que jogaram depois de mais alguns anos e pararam. Mas, assim... Que, né? Foram, de alguma maneira, espelho pra mim. Né? Eu... Ainda esses dias eu postei um treino. E marquei o... O Otávio Traiano. Que foi um... Né? Um... Um jogador. Lá em Bauru. Que era um cara... E ele se matava de treinar. Né? Ele treinava muito. Ele treinava muito. E eu peguei muitas coisas com ele. Foi engraçado que... Pô... Passaram aí... Né? Acho que... Treze anos aí. Eu tô fazendo um treino que eu aprendi com ele hoje. Então... Eu sempre... Consegui pegar, assim... Né? Extrair bons exemplos. Eu falava... Pô... Eu quero... Eu quero fazer essa bola desse cara. Os melhores detalhes de cada... Eu quero aprender a bola desse cara. Né? Então... O que eu preciso fazer? Né? E... Eu tive sorte também por sempre estar em ambientes que... Os caras me traziam, assim... Pra perto. Né? Principalmente nessa época de formação. Pô, Pretinho, vem cá. A gente vai te ajudar. Não. É por aqui. É por aqui não. Isso você não faz. Isso aqui você espera. Isso aqui é hierarquia. Isso aqui você tá lá no final da fila. Tem tempo ainda pra você dar? Calma. Calma. Não. Agora você vai apanhar. Isso. Não quero saber se você tem... Se é mais novo ou não agora. Você vai apanhar. Você vai apanhar. Você vai aprender. E... E... Pensando nessa parte de formação. Pô, me vem a cabeça agora. Nem lembro quantas vezes eu saí chorando de treino porque não conseguia fazer o treino. Pois é isso que eu ia perguntar. Qual que... É um dos momentos que você consegue lembrar, assim... Mais... É... Que mais te testou, cara. Que mais te colocou na prova, né? Pra mim, com certeza... Foi... E... E... E digo... A parte cognitiva do jogo. E... Pra mim ainda é uma coisa que eu tenho que estar muito concentrado. É... É... Eu acredito que... Eu joguei basquete de base. E a gente... Era uma coisa assim... Zoninha, tal. Um basquetinho mais. E aí depois eu fiz uma... Eu dei um salto pra... 16, 17 anos pra jogar adulto. E aí o... O Guerrinho ele chegava e... Tinha... 15 jogadas pra você saber. Tinha 15 jogadas pra eu saber, cara. E... E não a gente sabe que... Que... Que basquete é uma variável infinita. Não dá pra você chegar e decorar. Né? E eu lembro que às vezes eu atrapalhava o treino. Eu atrapalhava o treino porque eu errava. E... E eu lembro... E eu lembro assim... Claramente o Guerrinho ele falou assim... Vocês tem que cobrar o moleque mais novo que tá atrapalhando o treino. Ele tem que chegar aqui amanhã sabendo. Né? E essa parte cognitiva começou sempre... Sabe? Sempre... Fisicamente eu conseguia... Mesmo mas não conseguia brigar com os caras. Pra ele que te assombrava assim. Né? Mas essa parte... Essa era uma parte que até... Né? Quando chegava a época de começar a fazer mais esse tipo de coisa. Esse tipo de exercício. Uma jogada nova. Eu tinha que aprender aquilo. Eu tinha que aprender aquilo. E eu vim realmente... Eu não tenho... É... Problema em falar. Eu vim com uma defasagem de aprendizado nessa questão. Né? E... E... Não se trata só de uma defasagem. Eu acho que foi um solto muito grande. De um tipo de basquete pra jogar um... Pra estar junto com um... Com um cara adulto, por exemplo. Um período curto atrás disso. Um período curto. E essa foi uma fase desafiadora. E quando você quebrou isso. Porque isso não... Não era... Deixou de ser uma dificuldade. Mas... É. Eu lembro... Eu lembro que assim. Porque os caras botavam uma pressão assim. E... E... E aí eu... Eu ficava mal. Isso aí por... Não foi uma. Foi por várias vezes chorando de treino. Chorando de treino. Assim. Né? E ali... Eu lembro que tinha uma coisa que era engraçada também. Porque tinha... A gente tinha que ir bancada ali. E como era um clube. Rodavam os sócios. Tinha... Tem um amigo que... Que era da natação. Que ia assistir meu treino. Tinha um amigo da escola. Que também as vezes tava lá. E tinha o pessoal. Tinha... Né? Sempre tinha gente. Né? E rolava uma exposição ali. Quando você não... Porque o ginásio é pequeno. Né? E foi o ginásio que... Cresci minha vida toda ali. Mas se tinha uma certa exposição. Você errar nosso treino. Porque a gente tinha... Tinha pessoas assistindo ali também. Sim. Mas eu lembro quando eu quebrei isso. Foi quando eu falei assim. É... O primeiro ponto é não... Não ter medo. Né? Não ter medo. Porque... Tá na minha cabeça. Eu não sei. Eu tô com medo. Porque a primeira vez que eu comecei a errar. Eu assustei. Aí... Não. Sai. Você tá fora. Você não consegue fazer. Você tá assustado. Não consigo fazer. E esse susto me acompanhando. Mas... Cara. Eu sei fazer. Quem já falou assim. Desenha. Ó. Tá aqui. Me deu um papel. Tudo jogado. Desenha. Você sabe ou não sabe fazer. Então leva pra casa. Olha isso. E quando... Ele tava olhando pela... Sei lá. Quantas vezes aquilo. Eu falei assim. Por que eu tô olhando? Eu sei fazer isso aqui. Né? Eu... É outra coisa que tá acontecendo. Eu sei fazer. Né? E aí eu falei. Eu acho que eu tô nervoso. Eu acho que eu tô nervoso. Isso começou a virar um bloqueio. Começou a virar um bloqueio. Obviamente. Né? Moleque. Mas vou e... Pô. Senti. Senti pressão. Mas foi legal que... Quando eu consegui identificar isso. E... Os caras também começaram... É... Me tratar com um pouco mais de afeto nesse ponto. E me ajudar. Nessa questão. Não. Calma. Tranquilo. Não. Faz aí tal. Isso aqui. Aí foi. Chegou um ponto que... Pelo menos... Pelo menos... Essa questão... Caramba. Essa questão zerou. É. Que momento que você... Que você conheceu Streetopia? Como foi esse primeiro contato? Como que isso aconteceu? Pô. Foi... Foi bem legal. Eu... É... O nome... Streetopia foi... Foi um pouco depois. Mas a ideia, por exemplo, de... De... De ir pra competição, né? É... Chegar lá, cara. Vamos chegar lá. Chegar lá. Chegar. O Chamel... Ele... Tava em Mogi, né? E aí o Chamel chegou. Pô. Tá acontecendo isso, isso e isso. Né? E eu lembro que eu falei. Você vai me botar dentro disso, né? Ele falou. Não. Eu vou, né? Vou te chamar e tal. E... Acabou a temporada. Logo depois o Diego veio, né? Me chamou. Falou. Cara, tem essa situação... Eu passei muito ele falando isso daí. É. E aí... Eu falei, cara... Por favor, né? Eu... Eu com certeza tô dentro disso, né? E aí... Foi um encontro muito... Muito rápido, assim. Foi bem... Foi bem de repente, assim, né? Começou o contato e de repente a gente já... Me reuniu pra fazer a viagem. Mas foi uma... Uma surpresa muito agradável. E a experiência de você ter participado de um... Se não o maior... É... Torneio de Citibol do Mundo. Como que foi isso? Quando você chegou ali que você viu tudo aquilo... É... É... Assim... E a experiência, né? Né? É... O jogo... Os atletas com quem você... Foi... Foi tudo assim... Muito incrível. Acho que assim... É... A gente não teve... É... O... Um tempo de treino, né? Tava todo mundo no final de temporada. Mas as pessoas assim... Acho que foram tão escolhidas a dedo ali. Ficou tão... Ficou tão coeso a coisa ali. As pessoas eram boas. Os caras... Os atletas eram... Atletas incríveis, assim. Sabe? E teve uma química muito boa. Esse aí eu acho que foi o primeiro ponto, assim. Que... Que marcou. A outra coisa é que... Um estilo diferente de jogo também. Que a gente também não tava acostumado, né? Né? Um jogo com um pouco ajuda. Né? Jogar contra caras... É... Talvez mais atléticos em alguns momentos. Uhum. Foram... Foram várias coisas assim. Mas ali rolou... Eu não tenho vergonha de falar. Porque aquilo ali foi lindo. Rolou um deslumbre, sim. O negócio era maravilhoso. Né? Você chegar... Desde... Desde o quê a quê? Desde o momento que nós saímos do aeroporto aqui. Que a gente se olhava, via todo mundo uniformizadinho. Se olhava as pessoas assim e falava... Meu... Eu gosto de todo mundo que tá aqui. Era assim... Eu tava jogando com o JP e assim... Eu tô indo pra um outro lugar com ele... Eu olhava com... Com admiração pra ele ainda. Falar... Meu, esse cara ele é incrível. Eu tô indo jogar uma outra competição com ele. E aí o Chamel junto. E aí o Leandro. E aí... Pô, nós vamos encontrar com o Scott. Nós vamos encontrar com... Eu falei... Caramba! E aí o Leandro discreto. Que tem uma história de vida incrível. É um puta cara. Eles falam... Meu, que coisa legal. Que coisa legal. Que coisa legal. Então desde esse ponto... Até a gente chegar lá e entender que assim... A gente vai jogar basquete aos pés da Torre Eiffel. Acho que foi uma coisa assim que... E o clima da cidade. Como tava acontecendo as coisas. A cidade cheia, né? As especulações de quem... Todo mundo respirando basquete ali. É. Todo mundo respirando basquete. Né? Tudo. Eu acho que... A atmosfera do lugar. Das pessoas que estavam em volta. As coisas que estavam acontecendo. Era pro basquete. De maneira que eu nunca vi na minha vida. Né? Nem... Nem... Nem jogando final de Liga das Américas aqui. Né? Nunca vi isso. Eu nunca vi isso. Né? Era... Era um lugar que exatamente todo mundo respirava basquete. Né? Tava ali... O que te marcou nós ali? Ah cara. Eu acho que assim... É... Pô. Eu acho que... Eu tenho uma... Eu ainda tava falando com o Rafa e com a Lucy. Pra mim o que marcou foi... É... A união dessa galera. Assim. E como a gente se dava bem. Assim. Né? Não foi só estar no lugar. Assim. E eu acho que... Pensando na competição. É... Teve um momento que a gente ficou ali na... Esperando pra... Vai ter o jogo. Não vai ter o jogo. Né? Os caras da NBA estão chegando. Né? Vamos poder ver os caras de perto. Então falou com o Brasil aqui. Eu também fico com ele aqui. Que Deus tava pra chegar, cara. Não era isso? Era isso. O homem tava ali. Não. Não. Eu lembro que era assim. Era engraçado. Que a gente ficava parado assim. Conversando. Aí de repente fazer um... 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 Um mini silêncio. Aí o locutor começava a falar alguma coisa. A gente começa a segurar. Tentar levantar pra ver. Todo mundo começava a abrir. Meu, o que tá acontecendo? Pelo amor de Deus. E... 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 E aí isso... Isso foi, né? Recorrente, né? Porque toda hora que anuncia alguém. É lá. É agora. É agora. Tá chegando. Tá chegando. É ele. É ele. E todo mundo... Tava todo mundo. Tava o Jason. Tava o Blake Griffin. Tava o Blake Griffin. Todos esses caras. Tava... Tava todo mundo. Tava todo mundo. Tava todo mundo assim. Que... Carmelo. Pô... É tipo, você vê o Carmelo Anthony perto de você assim. Muito precisa trocar uma ideia. Basta, né? Parece que... É... 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 É uns caras que só quer observar pelo menos a presença do cara. Você não precisa falar nada. Você não precisa falar nada. É. Teve uma coisa legal também. o Ibaka tinha acabado de ser campeão da NBA, ele chegou lá para o evento e a gente deu uma mega sorte porque ele foi cumprimentar o Leandro e eu graças a Deus estava junto, fui cumprimentado por tabela mas foi um momento legal para mim, porque eu fiquei ali, ele me cumprimentou e o Leandro foi dar parabéns que ele tinha acabado de ser campeão, mas o jeito que ele referenciou o Leandro me assustou mais ele falou assim, eu também estou falando com um campeão, e aí ele começou a falar as coisas do Leandro e o Leandro ficou até um pouco assim, e isso foi muito legal para mim, se olhar dois caras assim referência, principalmente o Leandro, eu cresci vendo o Leandro jogar em Bauru o Leandro é uma figura importante para mim, de como eu vi ele crescer e evoluir como atleta o Leandro, como eu falei lá atrás, minha mãe trabalhava na casa e tal, que era o dom, eu falei Leandro, você também comeu a comida da minha mãe, é boa né, e assim, ele sempre foi uma referência para mim, ver o que ele fez né, a estrada que ele trilhou e ser amigo de um cara desse e ver o outro cara aqui de uma grandeza enorme também, referenciar ele, foi muito especial aqueles, aqueles, aqueles minutos ali com os caras que a gente ficou parado ali conversando foi incrível cara, foi incrível, mas foi vários momentos marcantes, mas nessa jornada toda, o que mais mexe com você no game assim, ou tudo que indiretamente está relacionado com ele o que mais te toca, no game você fala, no basquete, nessa atmosfera toda, o que mais mexe contigo, lembrando de tudo que até agora, que deu tudo certo sabe, nessa jornada toda assim, o que mais mexe contigo É, é isso, é isso assim, eu acho que, esse é exatamente o ponto, que deu tudo certo, esse é exatamente o ponto, é, é, eu vou, tá muito, tá muito relacionado, né, pra mim tem um significado muito grande hoje, hoje, é, há um bom tempo, na verdade, é, eu poder ser referência pros meus, dentro da minha casa, né, tem tantas outras que às vezes você nem sabe, né, tá ligado assim, né, e assim, minha mãe, eu tenho, tenho uma irmã, Maria Vitória, que é, que é minha grande paixão ela tem, ela tem, ela tem uma deficiência, ela não é independente, então minha mãe teve muito, né, teve que abdicar de muita coisa também pra cuidar dela e virar atleta, né, só por, não é só questão de atleta, acho que é muito importante isso também, mas poder ser uma referência, por exemplo, inclusive financeira dentro de casa e falar assim, não, a senhora pode cuidar da minha irmã, que a gente, eu tô aqui né, isso também é um ponto muito, acho que é o mais importante de, 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 de tudo isso pra mim, assim, por ter visto tudo que a minha mãe fez pra eu, pra eu virar um atleta e, e não por, não só, não é só, não tem a ver só com retribuir, mas, é, 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 é muito bom pra mim poder fazer uma coisa pra alguém que, né, pra alguém que eu amo ainda mais tanto de família, assim é, o lance de retribuir é foda porque, é, consciente ou não, é o, o que o ato mostra, né, mas, eu acho que o mais importante e, e, e é lindo isso, de ser recompensador, sabe, é uma, deu certo, ela fez esse corre, você chegou e recompensador pra você é uma maneira de, de você entregar o que, o que, o que ela e minha tia fizeram pra, pra que eu, né, como eu disse, estivesse aqui hoje, foi muito especial e isso tá no game, cara, isso tá no game, tá no game porque, tá, porque tá no meu coração, tá na minha cabeça eu acostumizo meu tênis e coloco o nome, o nome delas, isso, isso, isso vem junto comigo, assim, sabe, eu, eu tenho, eu tenho alguns momentos que antecedem o jogo que eu, que eu paro e penso nisso, é, principalmente, acho que todo jogo pra mim tem um peso grande, assim, né, o jogo especial pra mim é o do dia, né, eu, não tenho, mais ou menos, eu tenho, mas as decisões também, assim, isso é um sentimento que se aflora mais e com certeza me dá força, sabe, está relacionado 100% ao jogo. Você tem algum ritual? Eu tenho, eu tenho, eu tenho alguns, eu tenho alguns rituais, assim, né, eu acho que, é, eu faço uma oração, né, eu tenho uma oração, assim, do dia, né, vai ter um ritual do dia do jogo, né, nos últimos anos, estando longe, eu ligo pra minha mãe, eu falo um pouco com a minha irmã, né, até o hora do almoço isso, e falo um pouco com o meu pai também, às vezes, e oração antes do jogo, e depois tem, né, é, não é nem superstição, mas tem a maneira de como eu entro na quadra, de como eu começo a observar as coisas, assim, que é sempre muito parecida, assim. Isso aí, naquele momento virou a chave, é sempre quase que a mesma coisa todos os jogos. É, quase, é sempre a mesma coisa todos os jogos. É engraçado porque, há vários anos que eu joguei em Bauru, assim, né, a galera falava, porque quando eu entro ali, de repente, acontece alguma coisa pra mim que eu, eu posso te olhar, mas eu não tô te vendo, né, e ali em Bauru, aconteceu uma coisa engraçada, que as pessoas que estavam, né, olhar, era sempre um rosto, olhar pra torcida ali, era sempre um rosto muito familiar. Eu sou de Bauru, fui criado ali, eu conhecia muita gente, conheço muita gente ali, né, se você, às vezes eu não sei o nome, mas eu já vi essa pessoa alguma vez. Então rolava uma coisa tipo, pô, você me olhou durante a partida, depois do jogo, eu falei, onde você tava, né, tipo, a minha mãe falava, minha mãe, ela nunca foi de muito aos meus jogos, assim, foram em alguns, poucos, ela prefere ficar em casa, assistir pela televisão, né, mas minha irmãzinha, ah, eu dei oi pra você, é, tá bom, mas eu não te vi, não vi você, né, é engraçado isso, porque as pessoas falam, pô, você me viu e tal, não vi, não vi, eu tava em outro mundo ali, né, acontece isso, assim, é um pouco do, do, do foco, assim, e essa parte de, de ritual, de, de como afunilam as coisas pra que eu fique focado ali no momento, sabe, acontece isso. Você falou das mensagens dos tênis, que você pensa nos seus e tudo mais, quais são os tênis que são mais, ah, importantes ou representativos pra você, é, ou, um grail mesmo, se você, não teve, ou, sempre quis muito e conquistou, quais, os cinco, vai? Só cinquinha? Dez, então. Tudo bem, dez? É, eu sempre gostei, eu sempre, eu sempre gostei muito, muito, muito de tênis, assim, mas eu lembro que, cara, meu primeiro, meu primeiro tênis de basquete foi um Dharma preto que tinha uma bolinha, assim, aqui em cima, o primeiro tênis, o primeiro tênis que eu ganhei, um Dharma, eu... preto, com detalhe em branco. Todo preto, com detalhe em branco, e aqui em cima ele tinha uma bolinha laranja, mas ela não era só o desenho da bolinha, ela era uma bolinha mesmo, era metade de uma bolinha. É, era tipo aquilo ali, e tinha o branco. Sensacional, tipo assim, me marcou isso. Me marcou. É, foi de onde estartou as coisas ali. E eu acho que depois, assim, foi quando... Eu não tenho um modelo especial na minha cabeça, assim, mas quando eu... Eu tive um Indy One também, que foi muito legal, né? Foi, pô, já... Acho que foi assim... Quando você tava na base, quando você tava virando profissional. Quando eu tava na... Quando eu tava na base, eu ganhei um muito legal, que foi esse Indy One. E teve o que marcou, que foi o primeiro que eu comprei, assim, pouco, o meu dinheiro. Esse foi legal também. Você falou da Indy One, você chegava a acompanhar os jogos deles? Acompanhava um pouco, acompanhava um pouco, assim. Era mais uma coisa de... Quando eu parava pra ter acesso à internet, recebia uns vidinhos, alguma coisa assim, entrava na internet pra ver, né? E... Era um pouco diferente, assim, a questão do acesso pra mim a essas coisas antigamente, assim. Sei lá, eu ia na Lan House pra ver essas coisas. O terceiro. E... Cara, eu tive... Eu não lembro como chama, mas era o do Vince Carter, né? Aquele prata com... Tinha aquela coisa preta aqui, assim, e tinha quatro, cinco molas do tênis, não sei. Esse foi... Esse foi... O Rafa sabe... Nike Shocks VC. É isso. Ele sabe das coisas. Ele sabe das coisas. Ele sabe das coisas. Ele sabe das coisas. Né? Prata, preto e azul. É. Foi o primeiro dele. Foi o primeiro. Nike Shocks VC. Pô, isso foi... Isso foi... Isso foi... E aí... O tênis... Que eu... O primeiro, Kevin Durant. Que foi aquele que tinha a sola mais... Aquele que tinha a sola mais fininha. Né? Que ele era... De um lado uma cor. De outro lado outra. Isso foi muito legal. Porque... Teve um... Teve um outro ponto também da... Da minha história como atleta. Que teve um jogo... Não entrava nos jogos. Teve um jogo. E ninguém conseguia marcar o... Wanderlei. Mas o Kim. Seleção Brasileira. Não precisa nem falar. Mas ele já tava final de carreira em Rio Claro. E ele tava jogando muito bem esse jogo. Ele tava jogando muito bem. E... E o Guerrinha falou... E... Ele tinha a sombra. Ele tinha sido atleta do Guerrinha. E ele falou... Pô, esse cara tá velho. Não tem ninguém pra marcar esse cara. Ninguém é que tem coragem. É... Eu nem entrava nos jogos. Eu falei... Eu tenho. E ele falou... Então vai. É... Mas eu não sabia que ia rolar esse... Então vai. Eu não sabia que ia rolar. Né? Eu não sabia nem a pau que ia rolar. Você pegou a cara e jogou ali pra cima. Vamos ver quem que era. Eu não sabia nem a pau. E aí eu lembro que eu subi quadra. Roubei duas bolas. Puta. Fiz 12 pontos no jogo. Primeira vez que eu entrei assim aí. E... E... E aí saí do jogo assim. Final do jogo. E eu fiquei bravo. Eu falei... Deixa eu na quadra. Tipo... Eu quis falar... Fiquei grande. Eu falei... Deixa eu na quadra. Não. Não é responsabilidade sua. Você já fez o que era pra você fazer. Pô, a gente foi. Ganhou do Uber Rio Claro na época. O jogo. E no outro dia tem a foto no jornal. E é... Eu marcando o Vanderlei assim. Isso é uma marca que eu tenho também. Eu marcando o Vanderlei. Com o braço aberto assim. Bem baixo assim. E eu tava com esse tênis. Que demais. Essa foto desse tênis... Esse também marcou. Esse também... Esse foi legal. O quinto. Caramba. É. Você pode falar o que... Você tem citado bem hoje. Esse tem história? Esse tem história? Isso aqui tem história. Nossa. Isso aqui é... Eu vou ser um pouco... Nossa. Isso aqui... Não. Porque o dia que eu peguei... O dia que eu peguei eu fiquei olhando assim. A gente pode chamar o que? Um holograma isso aqui. Eu fiquei. Não sei. Eu não sei o que. Mas eu olhava isso aqui. E o meu eu não usei, tá? Mas eu olhava isso aqui e falei. Meu Deus do céu. Que coisa linda, né? De uma coisa especial. Feito lá. Pra quem tava no evento. Mas a emoção bateu quando eu vi o branco disso aqui também. A hora que eu vi o branco disso aqui. A gente falou assim. A gente precisa ganhar esse jogo e avançar pra essa fase. Pra gente pegar... Que não tava lá eu vi, porra. Pra gente poder pegar o cano baixo desse branco. Isso aqui foi... Isso aqui foi maravilhoso. Com certeza uma das... E... 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 O outro que a gente ganhou de... 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 De passeio desse. Qual que foi o tênis, Rafa? O... É o oito. Que... 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 Que ele vem com o Jordan, tá? Um lado vermelho, azul e tal. Esse aí... Esse... Não é um tênis, obviamente, de jogo. Mas esse... Esse é lindo também. Ele tá numa caixa linda lá em casa. A gente vai lá... Uma vez por... Uma vez por semana passar um paninho nele. Tipo... Tirar o pozinho dele. Que a gente não quer nenhum... É uma coisa bonita. Porque é uma memória que eu quero ter. Parece... É... Pode parecer bobo, mas pra mim tem um significado importante também. Grande fama alguma, né? Hoje o que que você usa na quadra? Cara, essa temporada eu joguei... Com... O Freak 2, que é o do Antetokoun. Uhum. Foi... Eu customizei quatro. Falei, cara... As últimas temporadas eu tenho jogado com... Eu escolho um tênis. Eu escolho um tênis e jogo com o mesmo modelo. Então... Eu faço dois, três pares do mesmo tênis e... E... E jogo. Essa temporada eu joguei com... Com o Freak 2. Gostei bastante do tênis. Gostei bastante. Temporada passada eu joguei com o Paul George. Joguei com... Com o Paul George também. Que eu customizei também. Eu adoro essa coisa de poder... É... Escolher as cores onde eu quero aquilo. É uma coisa que... De ter acesso hoje pra mim que... Que é incrível você poder... Fazer aquilo assim. Se olhar e se achar. Fala um pouco dos seus planos. Como você... Como você vê... O... O basquete... Nosso. Nos próximos dez... Todos. É... Eu acho que... É... Eu... 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 Eu acho que a gente... Eu gosto de ser um pouco mais próspero assim. Eu vejo... Ao mesmo tempo que eu vejo uma... Uma situação difícil por um... Por uma questão... Né... De investimento. Principalmente pensando em base. Né... É... Eu que... Que... Não é uma certeza... Mas eu cogito... Talvez um dia trabalhar com basquete. Eu vejo que... É uma... É uma questão bem profunda... De uma reformulação que precisa ser feita... De como você... Ensina... Na máquina mesmo, né? Como você ensina o atleta, né? Da base ali. Eu acho que... Precisa ser feita uma... Uma reformulação. E... E... O ponto de luz pra mim é que nós temos tudo o que a gente precisa. Né? E... A gente tem bons profissionais. Eu acho que... A maneira com que tá globalizado a informação... A informação... É muito mais fácil hoje. Né? Porque assim... A gente consegue assistir o treino do Curry. É engraçado isso. A gente consegue assistir o treino do Curry. Claro. A gente sabe o que ele faz. A gente vê... O aquecimento dele. Né? Se colocar isso há 15 anos atrás... A gente não sabia o que os caras faziam. Então... Da maneira que globalizou... O que os melhores fazem... A gente tem isso na mão hoje. A gente tem pessoas capacitadas... Que... Vão buscar informação... Que aprendem... Que são estudiosos aqui. É... É... Material humano... Não precisa nem falar. Né? Da nossa... É diverso... Mas é sempre muito forte, né? As pessoas que tem... Na... Nosso país, assim... Que... Podem ser atletas, assim... Então fisicamente... A gente tá... Material humano a gente tá bem servido também. É... Pra que eu possa... Pra que a gente possa... Alcançar de novo, né? Ciclos olímpicos, né? Eu acho que... Eu acho que... É... Eu tenho... E a gente... E a gente vê isso... Isso pra mim também tá ligado com... Com o acesso ao... Que se dá ao nosso esporte, né? Algumas coisas não mudaram, né? Eu acho ainda muito fácil... Você jogar futebol... Né? Porque você... Você pega... Pra jogar futebol... É como eu falei... Você põe as duas travinhas... Você joga descalço lá... E beleza... Mas você... E é... Basquete... Você não encontra em qualquer lugar, assim... Tem, mas... Tem, mas não tem... Eu... Eu posso dar um exemplo... Porque eu tô ali... Eu tô ali... No bairro que eu moro... No bairro que os meus pais moram... No Meridota... Que foi onde eu cresci... Onde eu passei a minha infância inteira... Você não tem uma quadrinha de basquete ali... Né? Você não tem... E... A gente fica se perguntando... Como que... Que isso... É possível, né? A gente tá falando de... Inclusão... A gente tá falando de esporte, né? A gente sabe que... Pensando em inclusão... É um dos pontos principais... Junto a estudo, etc... Eu acho que tem muita coisa que precisa ser... Mudada, assim... Que precisa melhorar... E eu penso numa maneira... Eu penso numa maneira... E falso autocríticas pra... Pra tentar, assim... Um ponto de... Esperança... Pra poder fazer alguma mudança... Né? É... Mesmo que pequena... Mas poder fazer alguma mudança... Pra que venham mais jovens, assim... Tipo... Mais... Mais Guilhermes... Mais Leandros... Mais... É isso, assim... Eu acho que... Precisa realmente... Uma mudança... Uma reformulação... Mas isso precisa vir... Fala um pouco do seu momento... É... Esportivamente... Meu melhor momento, assim... Eu nunca tive... Tão feliz... E tão confiante, assim... Eu acho que... Eu ainda pensava... Discutir isso com os amigos... Que tem muito a ver com maturidade... Vejo coisas que... Eu não conseguia fazer antes, né? Porque eu não tinha capacidade, assim... Porque faltava maturidade... Então... Esportivamente... De vida... É um... É um... É um... É um melhor momento... E é engraçado... Porque... Também... Como eu preparador físico... Eu falava... Pô... Eu... Recentemente fiz 30 anos... E eu nunca pensei... Que eu tivesse tão bem... Tão saudável... Com 30 anos... Então... Tem... A ver com toda uma... Uma consciência... Do que você ganha do seu próprio físico... Assim... Uma... Uma noção corporal melhor... Entende especificamente... O que precisa melhorar... Eu acho que isso... Demora pra vir um pouco... Assim... No meu caso... Principalmente demorou... E eu... Fisicamente bem... Esportivamente... Bastante feliz... Com um novo desafio... Que é voltar pro Minas... Que no fundo... Eu comecei uma história muito legal... Que eu acho que tinha muito pra dar ali... É um clube... Maravilhoso... E essa temporada... Que foi a minha melhor em Bauru... Né? É... Que de alguma forma... Foi a minha melhor temporada... Inclusive de números também... E acho... Vou voltar pra Bauru um dia... Com certeza... Eu gosto de falar isso... Porque... Essa foi a melhor temporada lá... Mas não valeu... Porque não... Não teve a torcida... Não teve a torcida aqui... Foi um ano difícil pra nós... É... E lá é minha casa... Sempre vai ser... Mas... Volto pra Minas num outro... Num outro esquema... Mas muito feliz... Assim... Pra gente encerrar... O que que... O basquete representa pra vocês... Se você puder... Dizer em uma palavra... É... É... É muito corriqueiro... Mas é uma pergunta difícil... Responder... Principalmente por não querer ser clichê... Assim... Mas... Sendo clichê... É tudo... Eu... Eu devo tudo... Tudo que eu construí... As pontes que eu construí... Que as principais pra mim... São as pessoas que eu conheço... Os amigos que o basquete me deu... E desde o sustento da... Da minha família... É... Não... Com certeza o basquete é tudo... Assim... É tudo que eu... É tudo que eu tenho... E é o que eu mais amo fazer... É o que eu mais amo fazer... Com certeza... É o que eu mais amo fazer... Mas fazer como eu não é clichê... Então... Tô... Tô mais feliz... Com ser clichê... É tudo... É isso...